Fala meu amigo, olha aqui quem chegou aqui na loja, ó, 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 é turbo, é ranch e é tua, direto pra Juti, Mato Grosso do Sul, essa daqui é a sua estrada, nego, acabou de chegar, não repara que ela tá suja, empoeirada, a gente vai mandar lavar, higienizar e deixar pronto pra te entregar na sexta-feira, depois do dia de finados, depois do dia 2, sexta-feira, dia 3, tá pronta aqui ó, e aqui a comparação, ultra, orange, essa daqui chegou também agora, olha aqui pra você ver que top, nego, tá fechada aqui, mas ó, uma palinha pra você aqui, chegou, demorou um pouquinho, né, mas pegou no lançamento, não pegou aumento de preço, pegou um baita de um desconto, uma baita de uma condição, e essa daqui vai pra Juti, Mato Grosso do Sul, isso mesmo pessoal, Juti, Mato Grosso do Sul, aonde fica? Só eu e o dono dela que sabe, porque ele vai vir buscar aqui, sexta-feira, abraço, linda demais, né?